Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo e eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? Agora a gente está indo em mais um cliente aqui em Sorocaba, que é o Mercado Godói. Verifica que Vila Sônia, Vila Sônia Maria, alguma coisa assim, eu não tenho certeza absoluta, acho que é Vila Sônia Maria. Eu vou estar colocando na descrição aí o endereço, tudo certinho. Está gostando do canal? Se inscreve no canal, não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Coloca aí nos comentários o que você está achando dos vídeos, está gostando do conteúdo. É importante a gente ficar sabendo. A gente vai fazer aqui um retorno aqui para poder ter acesso aqui ao bairro aqui. Onde se localiza aqui o cliente. Nesse cliente, eu vendo para ele a linha da Irano Alimentos. A linha da Irano Alimentos e a linha da Dona Nena. E também a linha de pipocas Popstar, que é aquela linha de pipocas feitas com açúcar orgânico demerara. É um mercado muito antigo já aqui no bairro. Não é uma loja grande, mas é uma loja bem tradicional. Que atende toda a localidade aqui. Vou estar levando vocês até o cliente. E vou deixar tudo certinho, como eu tinha dito na descrição aí, o endereço, tudo certinho. Para que vocês possam estar sabendo onde fica esse cliente. Essa é a Rua Afonso Dias. Estou vendo um local bom aqui para parar. Para poder estar mostrando aqui para vocês. Vou estar mostrando aqui para vocês. Esse daqui é o Mercado Godói. Para quem não conhece, esse é o Mercado Godói. Gostou do vídeo? Curta, compartilha, se inscreve no canal. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchau!